Música Por que dar atenção justamente para aqueles que foram, que deram as costas para você? Aí você dá uma atenção a mais para que eles se voltassem de frente. E aquele que sempre está de frente a você, nunca se tem em consideração? Hã? Porque quando eu estou numa necessidade e corro até você, ou me ajuda nisso, me ajuda naquilo, você sempre diz não tem dinheiro, não posso. Mas eu estou lá vivendo outra vida, vivendo outra situação, vivendo outra, como eu diria, vivendo outra circunstância. Olha, aconteceu uma coisa terrível, não sei o que, eu preciso disso, preciso daquilo, dá um jeito, me ajuda. Você não quer dizer não, né? E você tem aquele sentimento, ó, vou ajudar, a pessoa está numa situação ruim e tal. Daqui a pouco está você me ajudando, não sei de onde você tirou, não sei o que você fez, fez empréstimo, pegou ali, pegou de outro e ajudou. Aí a esposa te olha e diz assim, e você não tinha dinheiro para comprar aquela pizza? E aquela roupa que eu tanto queria, você disse que não podia comprar? Nunca pode para mim? Para outro você pode? Isso são pequenos exemplos, onde eu quero mostrar para vocês que o amor não trata com injustiça. Aquele pai de família, aquele pai de família, durante todo o tempo, ele nunca deu uma festa para aquele moço, nunca deu uma, olha, parabéns meu filho, você, graças a Deus por você estar sempre aí do meu lado, nunca. Mas rapidamente tinha uma festa para dar, quando aquele que perdeu a cabeça, danou-se pelo meio do mundo, daí volta-se e faz uma festa. Essa é a parte que a Bíblia nos mostra, mas eu quero mostrar outra parte. É onde comete-se injustiça. E nesta parte eu quero dizer para vocês que aquele pai de família não era justo com aquele seu filho. Ah, que doidíssima é essa, irmão? Justamente isso. Do jeito que Jacó, olha, essas coisas ficaram registradas, não foi apenas para vermos um lado, mas para vermos os dois lados. Jacó teria como evitar muitas situações naquela briga entre José e seus irmãos. Não é apenas porque um dos seus filhos é bonzinho para você? Não? E você sempre fica humilhando os outros que não são tão bons. Esse aqui, sim, mas aqueles outros só me causam desgosto. Você não deve fazer isso. Não é assim que você ganha aqueles. Desta forma você os afasta. Os faz agirem pior. O amor não é injusto. Não trata com injustiça. O amor é incondicional. Não existe esse negócio de eu amo mais esse filho do que aquele. Agora, se por algum motivo, se por causa de determinadas atitudes, aquele filho, aquela filha, merece mais teu apoio, então que isto fique claro para os outros. Mas, meu filho, eu faço isso porque ele age assim, assim e assim. Porque faz desse, desse, desse jeito. Eu não posso ser injusto para com eles. Mas, também, você não pode ser injusto com esses outros. O amor não se alegra com a injustiça, mas joga com a verdade. Se aquele pai de família, de vez em quando, tivesse dado um dinheirinho para seu filho, você trabalhou tanto hoje. Então, olha, está aqui essa grana, né? Vai te alegar um pouco. O que é que te custa fazer isto? O que é que custa você fazer isto para com as pessoas? Aqueles que estão sempre contigo, aqueles que estão mais próximos a você, é para estes que você deve se desdobrar. Para quando você precisar agir com o pródigo, com o distante, com o que te traiu pelas costas, e você manifestar amor para com ele, você não pode estar em falta com este outro. Para que eles não tenham que te passar na cara. Você nunca fez isso comigo. Você nunca me tratou assim. Você nunca me desejou um bom dia. Levantamos dentro de casa como um bicho. Não tratamos o outro bem. Ah, estou acostumado mesmo. Mas o vizinho lá na frente, bom dia! Bom dia! Porque nem bom dia não é bom, né? Bom dia, Zé! Bom dia, fulano! E os de casa? Aquela rostidez. Disparidade. O amor não é injusto. Não trata com injustiça. Você quer ser educado com as pessoas lá fora? Seja primeiro educado com os de casa. Com os próximos. Com aqueles que estão ao seu lado, que estão perto de você. Não é. Quem está vindo aí em casa? Quem está vindo? Quem está chegando? Vou visitar quem? Aí coloca a melhor roupa e se ajeita. Dentro de casa fica de qualquer jeito, de qualquer forma. Estou em casa mesmo. Não é só a mulher que está ali. Não é só o marido que está. O cabelo vai se mesmo se pentear. O dia todo aquela coisa esquisita. Aquela caverna. Na hora de tirar uma foto, peraí, já no espelho. Na hora de que vai no mercado, tem que se arrumar, perfumar aquela coisa. Dentro de casa pode ficar fedido um com o outro. O amor não trata com injustiça. Injustiça é dar o valor devido a quem pertence. Dar a parte a quem pertence. Olha como foi que Salomão fez justiça. Iria dividir para cada um ficar com a sua parte. Justiça é isso. Então, qual é a parte que cabe para teus semelhantes? Qual é a parte que cabe para quem está contigo? Qual é a parte que cabe para teus filhos? Passa o ano inteiro comendo ovo. Se bem que eu gosto muito de ovo. Mas só gasta carne para os de fora. Na hora que vem parente de fora. Ah, que coisa. Que coisa. Os filhos podem comer qualquer coisa. As pessoas de casa não é comida tão especial. Mas se viram a pessoa de fora. Nunca sofreu junto. Nunca chorou junto. Nunca trabalhou junto. Aí é feita uma comida especial para essas pessoas que vieram de fora. Isso é injustiça. Os filhos olham assim. O esposo olha. E essa comida hoje está diferente, mulher. O que é isso? Quer dizer, para mim você nunca fez. Para a casa você nunca fez. Só porque tem gente de fora você caprichou hoje. O amor não trata com injustiça. O que é isso? Por que está desse jeito? Estou até desconfiada, né? Você nunca age assim. Por que só com os de fora? Então, seja cuidadoso. Como você está expressando o amor aqui nesta terra. O amor não trata com justiça.